Na cidade de Turmalina, no Vale do Jequitionha, a Prefeitura usou as redes sociais para manifestar total repúdio aos atos de furtos e vandalismo cometidos na Escola Municipal Tia Dade, no bairro Nova Turmalina, neste fim de semana. Hoje não houve aulas, uma vez que a escola encontrava-se completamente desorganizada e por ter sido realizada a perícia no local para investigação. Foram identificados até o momento o furto de dois notebooks, um liquidificador, um micro-ondas e uma quantidade de alimentos. Todas as medidas cabíveis estão sendo tomadas pela direção da Escola Tia Dade, na cidade de Turmalina, no Vale do Jequitionha.